E a abertura ele tá fazendo só no meio da porta, não desmigariza a porta toda não. Ô, cara, foi mal. Presta não, pô. Abertura assim. Só voltava ele retalcado. Trabalho tem que ser assim, ó. Trabalho tem que ser assim, igual nós faz. E eu tava falando lá com o bate-hoto, sabe? Esse negócio de boqueta aí, de concessionária. O cara que trabalha em concessionária não vai trabalhar no boqueta. Piscina Peau. Trabalho é isso aí, ó. Trabalho é excelente. Show de bola aí, ó. Ajuda aí nesse projeto doce aí, cara. Ajuda nóis aí. Tem as horas. É, pô. Vai comprar outra, pô. Tem as horas também. Fica com Deus. Fica na paz. Piscina Peau. Trabalho é isso.